O que é o Grafene Research Center? Meu nome é Antônio Hélio de Castro Neto e eu sou o diretor do Grafene Research Center na National University of Singapore, ou NUS. O Grafene Center foi criado pela NUS para o estudo e desenvolvimento de nanomateriais com espessura atômica, como é o caso do grafeno, e que se comportam de maneira completamente diferente da de materiais convencionais, como os metais e semicondutores que são a base da nossa tecnologia atual. O Grafene Center conta com laboratórios com equipamentos de última geração para síntese, fabricação e caracterização de grafeno e outros nanomateriais, além de um centro de nanofabricação de dispositivos que é o único no mundo. Além disso, o Grafene Center tem uma malha de conexões e colaborações ao redor do mundo, nos Estados Unidos, Europa, Ásia e Brasil, que permite que o pesquisador tenha a oportunidade de abrir suas fronteiras e tornar seus estudos e pesquisa em uma experiência mundial. Esses novos nanomateriais, além de serem um desafio do ponto de vista de ciência básica, possuem um potencial tecnológico enorme que ainda é praticamente inexplorado. Como são filmes extremamente finos, condutores e transparentes, eles têm aplicações em muitas áreas, desde a eletrônica flexível até o recobrimento de instrumentos cirúrgicos. Entretanto, o Grafene Center é só um exemplo de muitos outros centros na NUS que se dedicam a um número enorme de outras atividades, não só na área de ciência e engenharia, mas também na área de ciências humanas, medicina, farmácia, entre outros. A criação de centros de excelência em tecnologia e inovação, como o Grafene Center, só é possível porque Singapura tem investido de maneira consistente com planos de longo prazo em pesquisa e desenvolvimento. Essa é uma das razões pelas quais o Centro de Gravidade em Ciência e Tecnologia está se movendo dos Estados Unidos e Europa para a Ásia. Essa mudança acompanha o movimento da economia mundial em direção à Ásia. De fato, Singapura ocupa uma posição muito especial na Ásia, estando localizado estrategicamente entre a China, Índia e Austrália. Singapura é uma cidade-estado cosmopolita, com um perfil de primeiro mundo, onde o inglês é falado por todos, onde diferentes povos e diferentes crenças e religiões convivem de maneira pacífica e harmônica. Singapura é também um dos países mais seguros do mundo, com baixíssimos índices de criminalidade e violência. Como bônus, Singapura é localizada perto de lugares paradisíacos na Malásia, Indonésia e Tailândia. Assim como Singapura está hoje no centro do desenvolvimento mundial, a NUS está no centro do desenvolvimento científico e tecnológico de Singapura. Isso diferencia a NUS de outras universidades ao redor do mundo. A NUS é um centro de empreendedorismo. Portanto, além de ser considerada entre as três melhores da Ásia e entre as melhores do mundo, a NUS permite oportunidades únicas para estudantes interessados em desenvolver as suas ideias, patentes e companhias. Exemplos recentes de sucesso por estudantes da NUS são a TenCube, que foi adquirida pela McPhee em 2010, e a PixPike, adquirida pela eBay em 2012. Portanto, a NUS, além de uma educação de alto nível, num meio ambiente internacional e aberto, oferece oportunidades que são únicas para pessoas que estão realmente interessadas num futuro próspero e brilhante. Espero ver você na NUS em breve. Obrigado. 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 Obrigado.